Falou, 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 e no final, o que que ele fez? Ele afirmou tudo que eu disse antes, cara. Porque eu, com 6 anos e burrice militar, fiquei muito mais que ele com 11. Não, na verdade, quando eu tinha seus 6, eu sabia tudo que você sabe, mas... Sabia bosta nenhuma, cara. Ele é um loser, velho. Cuidado. Eu sei que daqui a dois anos... Olha o tamanho do braço do cara. Olha o tamanho do braço do cara. Mostra aí. Não, força, força. Faz, faz com força. Olha o meu. Esse não tá forçando. Olha o meu forçando, cara. O cara é mais idiota que eu, velho. Eu sou um puto. O que a nação perde? Força ou é que puro? A primeira vez que eu vejo. Eu sou um puto, comparando com esse cara. Ele é um puto. Eu sou um puto maior, cara. O cara falou... A nação... A nação é uma merda. Continuou falando o que ele fez. Ele afirmou que eu nunca me disse, velho. Eu não acredito. Eu não acredito. Porra, esses negros bêbados só ficam falando merda. Hoje vocês vão naquele show lá. Bêbado. Ó, ó, ó o bêbado. Tá pior que o Edson. E eu e ele vamos onde? Vamos onde? Aonde? Caipim. Caipim. Que dico. Que dico. O Tio Peck também ia no Caipim. Agora não quer mais a vida. Vai estudar. Ele tá independência, seis anos fazendo... É mentira, Deus.